Música 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 Tchau. Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí A gente tem um tipo de marcas de fracos, de um milho de milho de milho. O que são as ruas de milho de milho, são as ruas de milho de milho. A CIDADE NO BRASIL